Fala, galeria ligada aqui no blog do Futehawks Estamos aqui hoje, galera, com mais um vídeo do IPES 2017 Trazendo hoje, galera, uma tática com grande Boca Juniors, velho Os irmãos pediram aqui no canal As galera vem falando, marcando, sucabrono E eu quero na tática com a Boca, maldito Então vamos lá, velho, já fiz a tática aqui Calma e não precisam me xingar mais E vamos lá, galera, o time do Boca é um time muito bom É um time que tem um grande problema no gol Porque o goleirão realmente é pingo lindo e tudo, galera Mas dá pra jogar, é um time legal no contra-ataque E eu fiz uma estratégia aqui, galera Desse jeito mesmo, muito jogo pelas laterais Muito contra-ataque, galera Tabelas rápidas E o grande craque do time é o Carlito Tevez Que é um grande jogador Vamos lá, galera, aqui no gol tem o Sarra Que é um goleiro bem ruimzinho Mas é o melhor que tem no time O trio de zaga aqui atrás Com Magalhã aqui no centro É um zagueiro Tem 1,81m de altura, é muito bom O outro zagueiro aqui, o Insarraldi É um jogador bom aqui pelo lado direito também E tem também o Verguini por aqui Reparem que eu coloquei eles O Verguini com a perna direita desse lado E o Insarraldi com a perna esquerda desse lado Justamente que é pra favorecer a perna boa deles Tocando pros volantes aqui Nesse time aqui a saída de bola vai ser com os volantes, tá galera? Os meias laterais aqui vão ser caras que Vão ficar bem do meio campo pra frente mesmo Então a saída de bola tem que ser com os dois volantes mesmo, galera, tá? E é um time que tem uma defesa assim também limitada, né? Como todo time sul-americano Tem uma defesa lenta, uma defesa um pouquinho exposta, né? Mas é o que dá pra fazer, né galera? Aliás, eu acho até melhor colocar o Verguini pelo meio aqui Porque o Verguini é mais alto Tem 1,91m de altura Então colocar o Verguini pelo meio, galera Pra tirar bastante bola de cabeça no centro da área Aqui no meio Optei por dois volantes de ofício mesmo, tá? O Gago é um jogador que joga também de MLG Mas você vê que cai muito de MLG E de MLG ele vai ficar mais pra frente aqui, galera E como nós precisamos de saída de bola É melhor jogar de volante ele Pra os dois aqui ficarem mesmo nessa região aqui atrás Pra favorecer bem o contra-ataque Tanto o Gago como o Cubas São dois caras que tocam bem a bola O Gago você vê ali que a função dele realmente é tocar a bola Porque no quesito ofensivo ele é muito fraco, né? Finaliza mal É muito ruim no jogo aéreo também Mas a marcação dele até que é boa, galera 77 de marcação E do lado de cá tem o Cubas Que é um dos melhores jogadores do time É um cara que eu não conhecia Não sei nem se é um cara genérico ou não Mas é um baita jogador, galera A habilidade ofensiva da criança é 88 O desarme dele é 84 Velocidade 85 Explosão 81 É impressionante esse jogador aqui E a resistência dele é 90, galera Então é um cara, assim, brutal aqui De volante Um dos melhores volantes Que eu já vi em times sul-americanos, galera Joga muito E aqui do lado esquerdo tem o Silva Que é pra fazer mesmo a ligação Meio campo-ataque O Silva é um jogador que cruza bem a bola O passe alto dele é 74 E é um cara que tem bastante velocidade, galera 84 de velocidade 85 de explosão Tem resistência também Vai fazer sempre o corredor aqui Do lado esquerdo Mesma coisa com o Rara aqui O Jara, né Jogador aqui pelo lado direito Tem bastante velocidade Tem bastante explosão Tem bastante resistência Mas não é um cara que sabe cruzar muito bem A bola pra área, não, galera É um cara mais pra carregar a bola Tabelando com o Tevez Cabelando com o atacante ali, velho Aqui pelo meio Tem o Carlito Tevez De meio atacante, tá Eu achei que jogando ele De segundo atacante Ele participa muito pouco do jogo E esse time do Boca Tem uma carência muito grande De técnica nele Nesse meio campo, né E o Tevez é um cara que Tem um controle de bola absurdo, né O controle de bola dele é muito bom Dribla bem Toca bem a bola Sabe da passe de L1 triângulo Chuta bem ele fora da área Né É um grande jogador Muito bom no jogo de corpo também Um atacante dos mais completos que tem, né O Tevez é um cara que podia estar Em qualquer time grande da Europa aí Mas tá aqui no Boca Juniors E aqui na dupla de ataque, galera Vocês vão ver que eu coloquei Dois segundos atacantes Porque realmente o time do Boca Pra centroavante também Não é um time muito bom, cara Não tem assim um grande centroavante no time Mas tem dois bons segundos atacantes Tem aqui o Centurion Que é um jogador muito rápido Bom pra fazer tabela com ele Dribla bem E a finalização dele é 73, galera E o Bull aqui Que é o outro segundo atacante Já é um cara mais técnico também Tem bastante velocidade, explosão Então é um time, galera De muito contra-ataque, né É um time muito rápido aqui na frente Não tem assim um atacante finalizador Só se colocar o Tevez mesmo De segundo atacante Pra você ter um cara bom ali na frente, galera Mas desse jeito aqui Eu achei que o time ficou bem equilibrado Ficou muito bom pelas laterais E ficou um time bem técnico também É um time que dá pra entrar Tá tabelando em qualquer defesa Do jogo, galera Aqui no ícone do campinho Nós vamos jogar contra-ataque Passe curto Área de ataque ampla Pra favorecer mesmo As laterais no contra-ataque Posicionamento, manter formação Alcance do apoio no 4, galera Na defensiva Nós vamos jogar na retranca 3 zagueiro atrás Fica muito aberto Retranca protege mais Área de contenção Meio campo Pressão tradicional Linha defensiva no 3, galera Porque é uma marcação muito lenta Então deixa o zagueirão bem recuado E a densidade no 4, galera Tá? Nem tão perto Nem tão longe Todo mundo Isso pra favorecer a tabela Nas instruções avançadas Nós vamos jogar com lateral ofensivo Tá? É difícil usar essa estratégia aqui Mas ela é muito boa Com o time do Boca O que ela faz, galera? Lateral ofensivo Ele faz os volantes Ficarem bem atrás mesmo E libera bem os caras Que ficam pelas laterais Que é justamente o que a gente Precisa nesse time Que os volantes fiquem atrás E que os laterais subam bastante Então funciona bem Lateral ofensivo aqui E no ataque 2 Tic-tac A galera Tá? Pra muito toque de bola Movimentação Tá? E é um time nesse pique aí, galera Tá? Não é um time Claro Você não vai entrar num campeonato Com o Boca, né? Porque a parte ofensiva dele Até que vai bem Mas O goleiro e a marcação É duro, viu, galera? Tem que saber jogar bem na zaga Mas contra um time sul-americano Dá pra jogar tranquilo, velho Aí Dá pra meter a manjuba Em qualquer time sul-americano Que tem no jogo Tá? Então, galera Espero que vocês tenham gostado Uma estratégia um pouquinho Mais diferente aqui Com o time do Boca Deu um trabalho do caramba Pra fazer Porque é um time Tem muitos jogadores parecidos E é difícil achar um jeito De jogar com ele, galera Principalmente Porque é um time bem exposto atrás Mas Desse jeito Ficou bem protegido E não perdeu Força de ataque, galera Tá? Então Muito obrigado a todo mundo Se inscreva aqui no canal Canal que mais joga Pesa ao vivo No YouTube Valeu, galera Um abração E vida longa Ao Fute Rock Valeu, galera Fui